Ele tá num bunker, a gente vai fazer contato agora com um bunker pra saber como é a vida nesse lugar que é tão comum em cidades que fizeram parte da antiga União Soviética, mas que não fazem parte da nossa realidade. Davi, como é que você foi parar num bunker? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Vamos a partir de meia-noite, né? Vamos falar de meia-noite. Enquanto isso, a gente tava, quando deu meia-noite, a gente tava em casa e até então, o sinal que tinham passado pra gente era pra apagar as luzes, né? Então, da meia-noite às quatro, luzes apagadas e aguardar. Como a gente tá em três aqui, né? Três brasileiros, então a gente ficou revezando entre nós três. Os poços, né? Um descansava, os outros ficavam de olho, não aguarda. E, ok, até então, tudo bem. Deu quatro horas da manhã, a gente falou, não vai acontecer mais nada. Vamos dar a descansar todo mundo aqui, amanhã é outro dia. E só que quatro e quinze, de repente, caiu uma bomba. Uns dois quilômetros da gente, parece que ela foi interceptada no céu. Então, ela não causou tanto estrago como causou, né? Causou bastante, porque... Nossa, até brinquei com o pessoal aqui, brinquei entre aspas, né? Que a noite virou dia, porque as luzes vieram em cima da gente. A gente ficou, assustou, mas a luz, um clarão que deu, a gente saiu pulando aqui, saiu agachando. Vamos correr, vamos correr. Já tava falando, tá aí pro bunker, vamos pro bunker. Aí, fomos parar no bunker, que é aqui perto, uns 30 metros daqui, só desceu o prédio e um pouco pra direita. A gente tem bunker espalhado pela porquieva inteira, então é muito fácil isso, né? Além dos bunkers, tem os metrôs, que são como bunkers. Então, depois vamos cobertores, né? Porque a gente já sabia que era frio, já tinha... A gente teve uma experiência de entrar no bunker antes pra ver como que era. Então, só que a gente não acabou ficando, então entramos lá e ficamos desde então até agora. Saímos meia... agora já faz uma hora já. Saímos pra... porque já tava exalto, já tava bem cansativo, tava frio lá dentro. Apesar de cobertores e tudo, tava frio. Tava num lugar bem triste, sabe? Familiares, crianças, senhores, senhoras, cachorros, a gente viu também lá. Tinha tudo lá, tudo lá. Só aguardando o que podia acontecer. Deu umas sete e meia da manhã, a gente falou, ó... Parece que a gente parou de escutar barulho, vamos lá fora, né? Já tá de dia, já dá pra gente ver um pouco. A gente pisou fora do bunker, veio a sirene. A sirene da... Aqui eles têm uma sirene que eles avisam o povo em relação ao perigo, né? Então, apertou essa sirene, a gente já voltou pra dentro. Segundo informações que a gente perguntou, né? O próprio cidadão ucraniano que tava no bunker com a gente. Eram tanques de guerra se aproximando. Que são soldados russos. Até que isso acabou fazendo com que os soldados ucranianos destruíssem as pontes do leste de Kiev e as pontes do norte de Kiev. Ou seja, pra dificultar a entrada das tropas terrestres, dos tanques. Então, as pontes estão destruídas nesses atos. Porém, há uma hora atrás, né? Nem isso, há uma meia hora atrás, fomos informados. Quando a gente subiu aqui pra apartamento, fomos informados que a tropa russa entrou pra um outro canto. E eles já estão... Inclusive, já passaram a primeira ponte. Já estão... São duas pontes, né? Que divide Kiev e da rodovia. Passaram a primeira ponte, estão armados. Armados e esperando o sinal de invasão. E os tanques também conseguiram passar. E essa ponte não está destruída. Então, questão de minutos, eles já estão aqui dentro. Por isso, já avisaram pra gente correr, fazer o que a gente tem que fazer. Vamos voltar pro bunker se proteger. Apesar de não ser bomba, não ser míssil. Por eles estarem aqui, pela tropa russa estar aqui, então eles não vão lançar bombas. O bunker é mais seguro para as bombas, né? Eles falaram que é o mais seguro ainda no bunker. Porque ainda assim, na rua vão ter tiroteios entre os dois exércitos. Então, vamos se manter, né? Vamos precaver, ficar em casa com janela, vidro. A gente pode virar um alvo, né? Agora ainda está de dia, então eles podem ver movimento. É pior. Então, vamos se manter, pregar a vida agora no bunker. Falar que foi a pior noite da minha vida, essa noite. De tensão, de medo, de sofrimento, de angústia. Porque a gente, dentro do bunker, a gente não tem sinal nenhum. Acaba que não tem comunicação com o mundo de fora. Então, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora, só escutando barulho. Então, a gente não sabe na hora que a gente vai sair, vai estar tudo em túlio. Vai estar tudo quebrado. E foi tenso. Foi bem ruim. Foi bem ruim. Davi, você falou que vocês puderam ouvir, como se fossem explosões, né? Explosões, a uns dois quilômetros de onde vocês estavam. Onde é exatamente em Kiev? É no centro? É um pouco mais afastado? É numa região mais periférica de Kiev? E, enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre qual é o planejamento. Se é que há algum para vocês. A orientação é que vocês se protejam e permaneçam onde estão, né? Não fiquem saindo. Mas você imagina algum planejamento? Sair daí é uma possibilidade? Sair, eu digo, não só sair daí de onde você está, mas de Kiev? Se deslocar para outro lugar e tentar sair da Ucrânia? Sim. Bom, é assim, onde a gente está, o bairro que se chama Osoporque, é um bairro somente civis, um bairro muito bom, onde, inclusive, famosos moram, muita gente conhecida mora, os jogadores do Shakhtar moram aqui próximo. A bomba, inclusive, caiu próximo aonde os jogadores moram ali. É um bairro ao lado do Osoporque. Libinski chama, se eu não me engano. Caiu por lá e a gente viu e escutou e viu, né? A bomba veio porque o clarão veio em cima da gente. Foi tão forte a batida que o clarão veio em cima da gente. A gente achou que tinha caído muito mais próximo, entendeu? Foi uns dois quilômetros. Foi bem forte mesmo o impacto. Em relação a... A gente sim está procurando a embaixada brasileira. Infelizmente, ao meu ver, ao ver dos brasileiros aqui que estão comigo, é a pior embaixada. Eles não ajudam em nada para tentar tirar você. Eles estão falando simplesmente se protejam onde vocês estiverem. Se protejam no site Kiev. Isso para a gente que está louco aqui, está tenso. Isso aqui é horrível para a gente. E eles não dão nenhuma opção para a gente. Infelizmente, a parte aérea está fechada. Não tem como sair, né? E a parte terrestre está, no sentido polônico possível, está lotada. O tráfego é enorme. A gente conhece um... Na verdade, a gente acabou conhecendo por essa situação. É um jogador também. Os meninos que eu estou aqui são jogadores também. E ele estava sozinho. Pegou um carro. Ele está há 15 horas dentro do carro. Recém chegou na fronteira. E recém chegou na fronteira e ainda não passou. Ou seja, ele segue ainda no lado ucraniano. Ele falou que vai demorar horas e horas para atravessar. Então, basicamente, está bem difícil de atravessar. Amanhã, a gente tem uns contatos no nosso. O colega nosso falou que vai... No meio do pessoal do time do Shakhtar, né? Já que a embaixada não está ajudando. Então, a gente vai tentar ir embora do Shakhtar. Os brasileiros precisam alongar uma espécie de algum ônibus para tentar tirar pelo menos de Kiev. Chegando em Lviv, que é a cidade mais próxima da Polônia. E a gente deslocar para a Polônia, né? Porque em Kiev não tem como sair a não ser de... Por terrestre, via terrestre. Então, quanto mais gente conhecida, mais gente que possa ajudar é melhor, né? Brasileiros. E parece que eles vão fazer até escolta para tirar os jogadores aqui. Então, claro, pode ser que seja mais rápido, né? Tem ouvinte escrevendo o seguinte, é um relato muito parecido, viu, Davi, com outros brasileiros que a gente vem... A gente vem conversando que é embaixada para quê, então? Se o próprio clube está ajudando mais, está colaborando mais com a manutenção desses brasileiros. Davi, me fala com relação a alimentos, alimentação de vocês, outros suprimentos. Vocês têm tudo isso estocado aí? É possível? Você disse que saíram do bunker, né? Momentaneamente e tal, vocês circularam, tem onde comprar alimento se precisar nesse momento? Água? Como é que está a situação nesse sentido? Bom, ontem a gente saiu, pegamos filas e filas enormes nos supermercados. Bancos estavam com filas enormes, quem quisesse também tirar dinheiro. Graças a Deus a gente não precisava pegar essas filas. O supermercado a gente pegou, compramos o que dava na hora, né? Porque já não tinha muita opção. Tinha pães, tinha um pouco de queijo, tinha ovos. A gente pegou isso, macarrão, o que dava para pegar, a gente pegou. Só que o supermercado vai acabar, a gente viu. A gente saiu, foi dar uma volta, porque tem dois supermercados grandes e perto. E os supermercados vão ficar fechados por um tempo determinado. Então, a gente não tem como saber quando vai abrir os supermercados. Ou seja, estamos com o que temos aqui e vai ser isso. E vai ser isso, infelizmente, a gente vai começar a racionar daqui a pouco, se não tiver um jeito, né? Mas a gente está, de qualquer forma, a gente está com água e água, né? Bastante líquido, bastante água. Água aqui é interessante que eles têm postos de abastecimento de água aqui no prédio, então dá para, acaba que a gente consegue abastecer. E em relação hoje, só tem de aberto, que a gente viu farmácias. Parece que as farmácias vão ficar abertas. Não todas, mas algumas farmácias em pontos estratégicos. Cada região, alguma farmácia ou outra. A gente viu duas farmácias abertas. Inclusive, tem bastante. E elas vão ficar só para medicamentos, né? De resto, tudo fechado. Supermercado, bancos fechados. O que você precisa, não tem. Se você tentar pegar um táxi, não tem. Metrôs estão fechados. Só estão abertos para as pessoas ficarem como bunkers mesmo, né? Porque foram feitos para isso na época de União Soviética. Inclusive, alguns bunkers maiores, mais profundos do mundo, estão aqui, né? Que é nas linhas vermelhas. E só estão para isso. Mas para você se movimentar, não pode. Porque estão ocorrendo ataques em toda Kiev. Em pontos distantes. Porém, tem pontos conhecidos. Como o Bolon, um ponto bem conhecido aqui. Ou quase no centro. Então, está tendo um ataque aqui, agora. Se você sair na rua, você vai escutar bombas. Sai uns 20 quilômetros da gente, mas a gente escuta. Então, é tudo fechado. Tudo fechado. Todo mundo em casa. Todo mundo se protegendo. Ou em bunkers. Ou o que tiver. Quem já saiu, já saiu, né? Porque, infelizmente, embora com esses russos entrando, pior ainda, a tropa terrestre. Davi, só para terminar aqui rapidamente. Como é que está o fluxo de informações por aí? Você liga a TV, a programação é normal, dedicada 24 horas à guerra, rádio. A gente aqui desloca a reportagem quando tem saída de feriado. Vai fazer isso hoje. Imagine para uma cidade sendo evacuada por causa da aproximação do exército russo. Há essa prestação de serviços, caminhos alternativos para quem está tentando sair de Kiev? Como é que está esse fluxo de informações por aí? Bom, em relação a jornais, a gente não tem acesso, porque a Liga TV, porque a gente, exatamente, a gente fica dentro do bunker, né? E lá não tem sinal para nada. Em casa, a gente não liga a TV também, porque é mais noticiário, é o tempo que a gente tem para falar com a família. E a gente tem os contatos nossos, de conhecidos ucranianos, devido ao pessoal do time aqui começar a contactar com a gente. E eles acabam a gente, todas as nossas notícias estão vindas dele. São vindas para dele. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente sabe. Porque se a gente for esperar a Embaixada Brasileira, ontem mesmo, a Embaixada Brasileira não sabia de um ataque que ia ter seis da tarde aqui. E eles não avisaram. Só avisaram às dez da noite e o ataque já tinha sido ocorrido, entendeu? Então, se a gente for esperar a Embaixada Brasileira, a gente está ferrado aqui. Então, a gente, graças a Deus, tem um suporte daqui, de pessoas daqui, que conhecem, de influentes, que ajudam a gente nessa questão de notícia. Tá bom. A gente conversou com o Davi Garbil, brasileiro em Kiev. Um bunker ali, se protegendo da maneira que dá, como todo mundo que está em Kiev agora.